Fala galera, quem fala no canal? Estamos com o próximo vídeo E gente, hoje nós estamos com um vídeo que é usando o kit todo Da skin da metamorfa Então, vamos lá gente E agora eu vim fazer uma série basicamente E eu vou usar o kit todo E eu vou usar o kit todo E eu vou usar o kit de batalha Então eu fico esperto que amanhã Amanhã ou hoje eu vou fazer um vídeo Já tenho o kit todo, já tenho o kit de batalha Então eu já fico esperto no canal Eita feia, tá acontecendo muita gente E aqui eu tô saindo muito alto Bora lá galera, bora lá Já deixa o like aí gente Se inscreve quem não for inscrito Pra gente bater logo 100 inscritos aqui no canal Bora lá né E pegar o baluzinho Eu quero gostar muito dessa Por causa dela Da skin da metamorfa Gente foi mal no... Pra quem é foda que gostou muito da skin Sabe o nome da skin sport Foi mal em pra... Deixa eu ver vocês só não falando o nome dela É que eu... Eu não lembro o nome de... Só me lembro do bandaloriano e do... É, sou do bandaloriano Deixa eu pegar, tá Mano ele tava no meu lado Eu podia ter matado ele, né Mas ele boa, ele boa Ah, isso acontece Nem se eu fiz isso de vida Mas bora lá né Bora lá galera Ó lá, tá tendo uma briga Eu não vou ruxar Porque eu tô horrível de método E ainda horrível de... De... Ai meu... Dá pra viver, dá pra viver Vamos ver se não ficar muito mais Provavelmente já aqui no vídeo, né E aí galera Logo logo no canal Os vídeos vão poder ser mais de 15 minutos Então... Isso vai ser bom O canal vai sair evoluindo gente A cada... A cada dia a gente Então... Tá ficando certo Esse canal... Logo logo o canal vai estar bem... Bem bom gente E já vai deixar do seu like Se você gostou desse vídeo E se você gostar desse vídeo Eu sei que eu sei que eu sei o que Eu sei que eu sei o que Você vê no seu like Gente, gente Escreve a hashtag Micael Noob Esse jogo é mau agora Ai gente Eu vou dar um spoiler Vídeo de Roblox Hum... Hoje é dia... Ah, vídeo de Roblox Hoje, às vezes... Hum... Dia 17 de dezembro Vai ficar um vídeo de Roblox Não cabe a mão galera Então... Espero Ainda bem que era a missa da espécie lá Que não falasse mais Eu nunca mais vi ver esse jogo na minha vida Eu gosto, eu nunca mais vi ver esse jogo na minha vida, velho Eu nunca mais Nossa galera, eu tô muito, muito mal de vida Muito mal de vida Ai, nesse vídeo eu vou te vida urgente Urgentemente, cara Nossa, aquele cara me rasgou Aquele cara me rasgou no ar e eu não fiz nenhuma aqui Não tem como daí esse vídeo foi postado, né Não feliz não Mano, sério, eu tô muito mal, gente Eu fui urgentemente de bala e arma e de vida, velho Esse cara pode me matar qualquer momento Ó, peguei bala, mano Ó, viu o cara? Gente, gente Tá muito chato Tá chegando na minha cara Eu morri Morri, galera É um bote Nasceu na pessoa Meu Deus Eu tô pensando que era um cara até morrendo de medo ali Mano, a gente tem que fugir urgente, galera É muito urgente mesmo A gente não precisa fugir Vou ter que fugir aqui Mas já pegamos aqui Ah, com eco Deixa a gente em paz na coxinha A gente tá do lado da safe, cara Ah, que cara muito chato, né Eu não vou baixar na briga com ele Ah, tô vendo Tô vendo, tô vendo Toma, eu só aprendi no fleito, cara Respeita Vou fugir, galera Não tem o que fazer Vamos lá Vamos fugir, galera Vamos fugir Vamos fugir O que? Mas aqui tem areia, mano Ah Meu pai amado, galera Tá muito difícil E gente, infelizmente Eu ainda não consegui nos estilos dela Que é do Da voce do barão Mas eu vou Vou conseguir logo Só que esse vídeo que eu postar Não vai aparecer, né Mas por favor Não, por favor Eu tenho que É sério, tá muito difícil, galera Muito difícil de viver Vai Vai Tem uma areia What? Vocês já perceberam, gente Eu gostei bastante desse vídeo de casa, gente Mesmo ele não dando dano Ele é bom, sabe E aonde os caras acharam o carro? Aonde? Acho que a primeira vez que esse cara Tivesse uma canção, tipo Agora Esse pote aí Pra gente, pra eu já Saber a localização dele Mas se eu não sei Se ele não está Desculpa Ah, já achei Não, não é É um bote, né Então, gente Vamos olhar na cara Que a gente Tirou o shield todo Não vou chegar muito perto Eu disse Eu Olha lá Um cara Olha lá Um cara lá Bora ruxar, galera Bora ruxar, né O vídeo já está com 5 minutos Então Bora ruxar A gente já precisa Matiu Se eu morrer Você faz Esse vídeo vai ser postado Já precisa Matiu, pelo menos E já teve Vamos lá Vamos lá Vamos ver Opa Aí O meu negócio Vai se mexer Vê Mara, mara Por favor Se for Deu tempo Mara, mara Mara, mara Deixe Acho que o cara Não está aqui Mais não É Ele saiu Ele saiu Ah, acho que esse aí Era o cara Que eu estava vendo Agora Acho que não Tem um bote Tô muito bom Não sei O pai Agora O cara está aqui Bora Bora, bora Não tem nenhuma entrada Não Só tem que ir lá Entrada lá Meu amarelo Só que tipo Ela está com o salto Daí Nossa Como é que Não tem uma entrada É Não tem uma entrada Ainda tem um tríkói Veitam Não, já teve Agora É 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 Não, não deu aqui. Bora aproveitar e pegar já essa R aqui, ó. Eu quero um ca... 20 jogadores, tem 18 jogadores, pessoal, deles ainda, para a gente tentar matar. Um bot aqui. Um Mandalorianos! Ah, não. Um Mandalorianos não, cara. Mando, por favor, me deixa em paz, cara. Eu preciso entrar. Entra logo. Eu preciso fugir, velho. O Mandalorianos é chico. É sério, a gente não gosta de o Nightmare dele, nem da Jetpack, mas foi mal, enfim. Ah tá, que susto, não levei dano de queda. Bom, a gente tem mais quem gosta, sabe, mas eu não gosto não, ó. Estou ruim com o Nightmare dele. Vamos quebrar aqui, um pouquinho mais rápido. Cadê? Vamos ver isso. O bom é que ficar aqui, só quebrar mais rápido. Tipo, é que nem a ficaria com o prato. Eu não tenho o prato, né, mas é vários vídeos, porque eu já assisti vários vídeos com o pessoal e não o prato. Agora lá, vamos ver se aqui tem alguma cura. Tem que ir, sei lá. Opa! Isso me roubou. Sério, gente, tô com uma sorte absurdo muito grande hoje, sabia? Uma sorte muito grande. Ah, tá basicamente fuso de vida, né? Bauzinho. Bauzinho, que traje, né? É, só bota, não dá. Na verdade, que bom que bota, não bota não. Ba-la-ba-la-ba-la-ba-la. Bom, basicamente fuso tudo, né? Só falta cinco ali de vida aí. Ai, tá. Ah, esse ciclo elevadão. Mas eu faço umas burriças às vezes, galera. Acho que a carica é muito boa, ela quebra muito rápido. Normalmente vai ser analfada, ou já tem a carica, né? E eu que não tô percebendo. A pouco de hora a gente vai trazer mais fortal ainda. Vamos ver se tem alguém aqui. A hora de pujar e vir aqui na montanha, a gente vai pegar o raio. Bora tomar um pouco de método aqui. Vamos lá, vamos lá. Pra que se você tiver missão, tipo assim, de pegar material e você tiver o passe, farma muito pra pegar essa picareta. Essa picareta aqui é muito boa pra fazer essas missões aí, galera. Eu gostei bastante desse novo assim, assim, é bem top, bem top. Ele tirou o filme do cara lá e me salvou, né? Dez minutos. Como eu queria que agora eu pudesse que é aquele que ele tem seta minutos. Ai, a gente tá aqui ainda. Só tem um número de pequenos. Deixa eu ser rápido, galera. Hoje a gente tem... Caramba, nove players vivos. Nossa, nossa, nossa. Tem uma pedra ganhei agora. Caramba, alguém embaixo. Tem ninguém, não? Velho, essa é a... Essa tem que sair gigantesca. Tem oito pessoas só. Caramba, hein? Só uma boa rata. Eu tô na mira de alguém. Meu Instagram. A pessoa tá aqui. Bora já ruxar nesse cara, porque eu tenho muito tempo. Ou eu mato esse cara, ou ele me mata. Então, como assim, né? Eu não mais vou ser sem minhas armas de perto, mas somente ninguém. Ah, a minha arma tá pequena agora. Ele tá por aqui, ó. Cadê esse o meu aqui? Cadê esse o meu aqui? Ué, mano. Esse cara me sumiu, véi. Alguém, ó. Tô de bloco, ó. Nossa, quase que eu danço a dança no copyright. É que, gente, ó. Eu esqueço de botar as coisas lá ali pra não me dançar no copyright. Eu gosto de minhas danças, sabe? Então, eu não tô gravando. Gosto bastante. Ó, olha ali, gente. O ponto zero tá criando outra coisa ali, ó. Outra linha. Gente, isso aqui vai vir mais outra coisa, sei lá, de outra realidade. Então, fique esperto aí, galera. Tá vendo que eu tô certo. Tá vendo que eu tô certo. Oh! Ele tá aqui, o cara. Tá aqui, Nufi. Nufi não tá aqui, mano. Mano, esse cara, a minha arma tá tão vermelha. Esse velhão, cara? Peraí, que velhão, cara? Tá, eu vi. A gente já pensava que eu falava um cara, né? Nossa, o cara tá na casa ali, ó. Treze minutos de vídeo. Eu preciso... Ô, esse cara me mata. Vá, né? Bora, eu vou achar ele, tá? Bora já ruxar, Bora, bora, bora já ruxar. Olha só, meu filho. Caramba, o cara tá aqui dentro, né? Cara, isso aqui é uma madilha. Nossa, eu não consegui acertar um tiro, sim, cara. Então, gente, é isso que eu fiz vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E eu vejo vocês até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau.